És aquele onde a vida se iniciou, diante de tua imensidão sinto regozijo, és o reservatório de todas as águas, as divindades te rodeiam, és o ponto mais baixo da terra, eleva a Kundalini em veneração a ti, és o criatório de vidas, em suas espumas brancas sinto a pureza do divino, és o santificado, enquanto mergulho, suas ondas me rodopia, me dando alegria, és esverdeado, só sinto gratidão por sair purificado, és aquele de pureza infinita, de onde a mãe de todos nasceu, desde Mataji.